E aí, galera? Eleições municipais bateram na porta e tu sabe, né? Dia 6 de outubro, nós vamos eleger prefeito, vice-prefeito e este ano, uma novidade, 29 vereadores. Além do nosso papel democrático de votar na hora da eleição, nós também podemos exercer o papel de mesaro. E olha, tem lá os seus benefícios, hein? Toda pessoa, a partir dos 18 anos, pode se candidatar, claro, desde que esteja com a situação toda regular na justiça eleitoral. Entra nesse site aqui, hein? Esse candidato. Depois que você se candidata, você vai participar de uma lista. E aí, quando houver necessidade, você será convocado. Fé que vai dar certo. Depois que tu vai exercer o teu papel cidadão, exercendo também a função de mesário, a novidade. Dois dias de folga e o melhor, sem mexer nada no bolso. Bom demais, hein? Os benefícios não param por aí. No dia do trampo, tu vai receber 60 reais de várias alimentação. E essas horinhas que tu trabalhou, vai servir como horas complementares lá na faculdade. Alô, concurseiro! E mais um detalhe, incito o formesário, vai seguir de desempate naquele momento da disputa da tua vaga. Acabamos por aqui, mas olha que nas nossas redes sociais e na TV Câmara vamos trazer mais detalhes de tudo que está acontecendo dentro do nosso processo eleitoral. Até mais!